Para quem não viu o último vídeo, a gente configurou o projeto, a gente está aqui no ponto agora que a gente precisa, né? Eu comentei aqui para testar os endpoints, a gente vai usar o Swagger, né? Gera ali uma documentação básica, mas gera ali uma página, gera uma página que a gente pode ficar testando todos os nossos endpoints. Eu acho super útil enquanto você está desenvolvendo. Então, para fazer isso, eu não vou inventar muita arte aqui. Eu já tenho um projeto com o Swagger configurado, então lá vou eu copiar tudo que tem no outro projeto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir no outro projeto que eu tenho aqui e pegar tudo que eu tenho do Swagger. Então aqui, para gerar a documentação e tal, confesso que nem estou vendo aqui a versão do Swagger e do Spring Fox em si, o Spring Fox é a integração do Swagger com o Spring. Vou só copiar lá para o outro. Aqui eu estou sendo um pouco menos pragmático em relação ao que eu estou utilizando, né? Nesse momento em relação aqui ao Swagger. Vou colocar aqui a dependência do Swagger. Ele deu aqui um reluador. Ele zicou na hora que reluador aqui, né? Ele está reclamando que não achou a URL. Esse é um erro mais estranho, que a gente acabou de ver que ele achou a URL porque a gente configurou as coisas na application.property. O meu shoot aqui, e é um shoot, eu precisava parar para olhar, né? Com mais detalhes porque eu nunca parei. E quando você meteu aqui a dependência, o classloader aqui se confundiu um pouco. Para garantir que tudo continua funcionando, eu sempre estou abrindo aqui o errado, né? Para garantir que tudo continua funcionando, eu vou parar e vou subir de novo aqui o código. Vamos ver o que está acontecendo, tá? Vamos ver se vai dar tudo certo. Bom, aqui agora já deu tudo certo. Eu realmente vi algum problema ali, né? De carregamento do classloader quando eu mexi no .xml, né? Apareceram novas classes e o Spring junto com o Spring DevTools ali se perdeu um pouquinho. Mas também nada que a gente precise ficar estressado. Mas era melhor se eu soubesse explicar para você exatamente o detalhe, né? Quanto mais você sabe, melhor você fica. Beleza? Então, geralmente, né? As minhas classes de configuração aí, eu jogo num pacotezinho que eu chamo Shared aqui. E dentro do Shared eu boto a configuration, beleza? Então, vocês vão ver como é que a minha estrutura de pacote é super simples. Ainda mais nessas APIs que a gente vai fazer. Eu vou fazer um pacote por grande funcionalidade que a gente for implementar. E quando eu estou fazendo o projeto em si, né? Na KEL ou alguma outra coisa. Eu também, de vez em quando, separo os pacotes por contexto do projeto, né? Por módulo e tal. Que é inspirado um pouco pelo livro Domain Driven Design lá, pelos Bounded Contexts. Mas, assim, eu confesso para você que a separação por pacote, eu acho um detalhe... Ninguém fica navegando pelas pastas e tentando achar a classe. Todo mundo usa os atalhos da IDE. Então, faça como você achar melhor. Eu realmente não acho que é um diferencial grande, não. Então, aqui, ó. Tem um pacote Shared Configuration. Olha só, tem um Swagger Configuration aqui. Eu nem queria que tivesse, né? Vou copiar na cara duríssima. Beleza? Vou tirar as coisas que a gente não precisa, por enquanto. Que é tudo isso que está aqui embaixo. Vou acertar aqui, né? Os imports. O nosso pacote base... O nosso pacote base aqui é justamente o API da CDC, né? YouTube API CDC. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Beleza, né? Deu. Eu deixei aqui o pacote correto. Está configurado ali, né? A parte... Eu já botei a integração com a parte de UI. Tudo que tiver com API barra para frente, ele vai pegar. Então, vamos testar para ver se isso realmente vai dar certo aqui. Então, aqui eu vou botar que é API barra teste. E vamos acessar para ver se vai dar tudo certo. Se o Swagger está configurado ou não. Então, eu vou carregar aqui a página do Swagger. Ele já pegou meu controller de teste. Ele sabe que é um GET. Ele pede para eu testar. Se eu executar, ó. Pimba na chulipa. Está configurado o Swagger e agora estamos prontos para começar a fazer as nossas implementações. Então, eu vou encerrar esse vídeo super curto aqui. Aqui foi um passo de fazer uma configuração básica do Swagger. E eu vou modificando na medida que for necessário para a gente. Uma das coisas mega importantes enquanto a gente está desenvolvendo é fazer só o código suficiente para funcionar de maneira minimamente adequada. A gente não fica aqui alocubrando, nem viajando na maionese, nem deixando nada bonito que não precise ser bonito nesse ponto. Beleza? Por sinal, uma coisa que eu não fiz e que eu acho que eu deveria fazer é criar aqui, né? Iniciar o GET. Vou copiar aqui um GET.ignore de outro projeto para cá. Vou ver se está tudo certo. Vou mandar adicionar o menos A da massa. Vou mandar um commit aqui, né? Que é projeto configurado e pronto para decolar. Beleza? Fechou? Por sinal, o GET é uma das coisas que eu sei o suficiente para poder salvar a minha vida. De longe, eu não sou mega especialista aí no GET. Beleza? Então, fechou? Essa parte aqui está resolvida. Vamos que vamos agora começar a implementar o que a gente precisa. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você está gostando e você quer ver a implementação completa, é só você seguir na playlist. En sort. E aí E aí Obrigado.